TV Indaiatuba apresenta Programa Arena Oferecimento Chapéus pra Lana O Chapéu de Respeito Cachaça Empório de Salinas Uma emoção em cada garrafa Casa de Carnes Gregório Novidades e qualidade todo dia Casa de Carnes Gregório 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 Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchatchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiania não pegou em Minas explodiu, Tocantins abombou, no Nordeste as mina faze, o verão vai pegar, então faz o tchatchá. Já o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu Eu quero tchá Eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá É pessoal do programa Arento aqui com o Gabriel Pascoalim Noite de sucesso pessoal aí Vindo João Lucas e Marcelo Show deles é bom Estouro né, os meninos cantam bem pra caramba Show bem escolhido pela casa aí Graças a Deus foi sucesso né Tamo junto E agora o pessoal tá aguardando Maria Cecília e Rodolfo Que vem aí numa crescente O pessoal divulgando bastante aí Porque não é comum ele estar na região Então o pessoal vai aproveitar né Exatamente, Maria Cecília e Rodolfo Vai ser 13 de novembro né E faz muito tempo que eles não vêm pra cá na verdade né E tá sendo sucesso Venda de ingressos tá estourada Divulgação tá pesada, tá top E eu vou dar um conselho pra você Que você que tá assistindo o programa Arena Quer vir no show de Maria Cecília e Rodolfo Compra logo o seu ingresso Tem inclusive os camarotes né Tem camarote, tem os privates Tem o privates da Ciroc Que é o espaço mais exclusivo da casa aqui também E tá esgotando Os privates tá indo que nem água Tá indo embora Só não pode mexer no camarote da TV e da turma né Não, camarote da TV e da Ayatuba Ninguém mexe É Derli Silveira lá Ninguém põe a mão E o legal de tudo Gabriel Que a gente tava vendo As redes sociais deles Show novo Tudo modificado né Vem com um show muito legal né Muito legal Tudo novo né Repertório novo Claro que as músicas antigas ainda continuam né Porque o público gosta demais Mas muita música nova Muito agito pra todo mundo aí na casa né Gabriel, como é que tá as vendas Maria Cecília e Rodolfo Pessoal ainda tá procurando ingresso Vem muita gente da região toda né Muita gente da região toda O evento tá muito bem divulgado né Em várias cidades da região Tem pessoal até de Jundiaí Que tá pra vir pra cá com uma van Pra assistir o show da Maria Cecília e Rodolfo As vendas, graças a Deus, tá estourada né Já esgotou o lote promocional Já estamos entrando no próximo lote já E se não correr Vai perder Vai pagar mais caro E o show vai tá sensacional Você aí Que gosta de Maria Cecília e Rodolfo Dia 3 de novembro Pode vir aqui na Bull Club E ó Compre o ingresso antecipado Porque na hora não vai ter né Na hora é difícil né Vai ter E se tiver vai tá aquele preço também né Se tiver vai tá aquele preço E poucas unidades né Porque também já tá estourado demais o show E vem mais shows nacionais Aí eu já tô sabendo um monte Aí eu não posso falar Porque o Gabriel fica falando Ele não fala ainda Não fala Mas a minha fonte é boa né A fonte é boa Tá confirmado Vários shows nacionais aí A gente como você falou A gente não pode comentar ainda né Mas assim que Sai o flyer aí TV Indaiatuba tá junto Felipe Araújo pra falar? Já falou Beleza Felipe Araújo Tá confirmado aí Pro ano que vem Então tá jóia Você que quer comprar o programa Arena aí Corra garantir o seu ingresso Maria Cecília Rodolfo Tá aparecendo aqui O WhatsApp Entre em contato Pra você garantir Porque o show vai ser top Vai ser top Sucesso demais Com cobertura Da TV Indaiatuba É pessoal do programa Arena Tamo aqui com João Lucas e Marcelo Pra fazer aqui A festa Na Na Bull Club Em Americana Rapaz Eu tava com saudade de vocês viu Pois é rapaz A gente também né Cantando por esse Brasil Esse mundo inteiro Depois dessa pandemia Parou todo mundo Mas graças a Deus As coisas estão voltando ao normal né E a gente tem um carinho muito grande Aqui pro estado de São Paulo Já fazendo vários shows aqui Americana é a primeira vez né Aqui em Americana Então com certeza Vai ser um shows Então com certeza É pessoal do programa Arena Não podia deixar João Lucas e Marcelo Fazer o desafio do modão Vou falar pra vocês Qual modão que vocês gostam de cantar Rapaz Pra galera que pensa Que não é só canto funk Agora chegou a hora do teste né Gosta Gosta de modão Bora cantar um De um artista aqui Do de São Paulo Isso Um artista que é fenômeno Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não É desafio do modão Então você já pode voltar aí ó E agora com a pandemia Que tá terminando aqui Eu queria mostrar o que que mudou pra vocês Rapaz na realidade Não mudou muita coisa não A gente veio com mais sede Com mais foco E a gente só tem a agradecer Ao público Que sempre acompanhou João Lucas e Marcelo Aos contratantes Aos parceiros Aos fãs Aproveitar já o espaço Convidar a todos Pra seguir a rede social João Lucas e Marcelo Oficial E hoje é aqui na Buclube Aqui em Americana né E muito em breve Estaremos fazendo uma turnê Em todo o Brasil aí É só aguardando aí 100% da liberação E tem sucesso novo Com participação especial Fala aí João Lucas Eu tô sabendo aí O passarinho me contou aí Que vem coisa boa pela frente aí Com certeza né Gravamos aí com Fenômeno com o Bruno Da dupla Bruno Marrone Gravamos um funk nejo É um estilo aí Da dupla João Lucas e Marcelo E ele entrou nessa música Ficou linda A gente fez uma mistura de funk Com sertanejo Com o Bruno cantando E em breve Acho que daqui duas semanas Já vai estar sendo lançado No Brasil inteiro E vai estar disponível Em todas as plataformas Aí pro pessoal escutar Isso João Lucas e Marcelo E Bruno do Bem Música Morri de amor Mas passo bem Olha isso Até rimou o negócio aqui Cara eu queria saber De vocês o seguinte Como é que é Ficar longe dos fãs? Rapaz não é fácil não Ainda mais das fãs É isso com certeza né Mas com essa pandemia Vocês ficaram aí Fizeram lives A gente acompanhou vocês lá né Mas o calor do público Que é importante Que faz falta Para qualquer artista Com certeza A gente fala assim brincando Mas esse momento de pandemia A gente fez algumas lives Todos os artistas fizeram lives E mostrou que é totalmente essencial O calor humano né A presença dos fãs Ali no show É totalmente diferente A live Você está cantando ali Só a câmera te filmando Às vezes mais pessoas te vendo Porém não tem aquele calor humano né Das pessoas Então Serviu aí para ensinar muita gente Que os fãs são tudo né Nossa vida Ainda mais nós que vivemos de música Mas graças a Deus passou isso aí Está passando né Ainda não acabou a pandemia Mas está passando de um modo aí Que acho que daqui a um mês Dois meses Vamos votar os grandes shows E a gente vai estar aí Para levar alegria aí Para o Brasil Para o mundo inteiro E você está meio distante Aqui da nossa região agora Agora está vindo aqui Será que nós vamos ver João Lucas e Marcelo Em algum rodeio Aqui na nossa região Rapaz Aqui é o seguinte Gia Azevedo Com João Lucas e Marcelo Andando por São Paulo E todas as regiões A gente só tem a agradecer né As parcerias Eu sei que show para o Brasil inteiro Vocês tem Agora precisa vir mais Para a nossa região Sim sim Vamos sim E a culpa é do Gia Azevedo Beleza Ó falando em live Já que você falou de live A última live que a gente fez Foi em Belezas do Jarapão João Lucas e Marcelo Cleito Camargo David Brasil João Neto Frederico Pedro Manso Foi uma live show Uma live muito top Você entendeu E agora estamos aí voltando Fazendo shows Com a graça de Deus E Aquela cara de preocupação Do João Lucas Ele dá uma olhada Para você ver Aquele é boleto Viu filho Para vencer Tem que contratar João Lucas e Marcelo Bora para cima Então você aí ó Dos rodeios aqui João Lucas e Marcelo Está vindo aqui Para a nossa região E você Do programa Arena A partir de agora Acompanhe o show De João Lucas e Marcelo Aqui Na Bull Club Valeu Parabéns a todos Que vieram Muito boa noite E eu quero dizer Para vocês Bull Club Passo a mil produções Que o Negri Daí a todo Apresenta João Lucas e Marcelo Aqui Na Bull Club Estimulado Mas E Cada mil Daí a todo Vida Vida Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.